Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta sexta-feira 21 de setembro, 22 horas e 34 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração para rublos, uma hype para rublos, a FreeMine. Ela está oferecendo aí no cadastro 2 rublos em capacidade de mineração. Bom, a plataforma surgiu no dia de hoje, já se encontra aí com mais de 2 mil pessoas registradas. Temos um total de 9.425 rublos depositados e 1.610 rublos pagos. Ok, sobre a questão do registro, basta você preencher aí com a sua carteira da Payer e clicar em Enter. Beleza? Eu estou utilizando aqui o Google Chrome, já vou fazer a tradução aqui para vocês. Pois bem, aqui é mostrada a minha conta, né? Estamos aqui na área de trabalho da FreeMine. Até o presente momento eu tenho a capacidade de 2.1KHS, sendo que 0.1KHS é o modo Free. Eu fiz um investimento que é designado aqui por contratos, um montante de 40 rublos, ok? Para poder aumentar aí a minha capacidade e assim eu posso estar tirando 2 rublos e 2 cêntimos diários. Ok? Para você estar recolhendo os seus ganhos e passando aí para a parte de saque, você precisa estar clicando em recolher, ok? Vou produzir aqui mais uma vez. O montante de recolhido é passado para a parte de pagamentos. Beleza? Sobre a questão do bônus, né? Ele é emitido a cada hora. O valor é variável de 1 a 1 centavo, né? A 10 centavos de rubro. Vou clicar aqui em Obtê-lo. Beleza? Consegui aqui 5 centavos. Estes 5 centavos não vai para o seu saldo de pagamento, vai para o seu saldo de mineração. Ok? A plataforma paga 5% diário, tá? Aqui, na verdade, passou aqui 5 centavos para a minha área de compra. Mas, retornando, né? Retornando, né? A questão do mínimo, né? Do rendimento é 5% diário sobre o montante do seu investimento. Eu fiz investimento de 40 rubros, pois a plataforma informa que a cada 40 rubros depositados, você ganha gratuitamente uma referência. O programa de parceria te dá aí 10% do montante do investimento do seu indicado, que vai diretamente para a parte de pagamentos. O mínimo para você estar recebendo é de 2 rubros e paga diretamente na sua carteira da PAYER. Ok? Vou traduzir aqui mais uma vez, né? Vou mostrar aqui a parte do FAC. Ok? Vamos às perguntas e respostas. Na inscrição, você recebe 0,1 KHS de capacidade, que equivale a 2 rubros. Também temos os bônus, né? Conforme vimos, que chegam até 10 centavos de rubro a cada hora. Existe aqui um sistema que te dá bonificação, dependendo do montante depositado. E, conforme mencionei, ao fazer reabastecimento de 40 rubros, você ganha uma referência totalmente gratuita. O montante mini para retirada é de 2 rubros. O programa de referência te dá aí 10% do montante investido pelo seu indicado, diretamente na conta de saque. Beleza? No mais, vou deixar aí o link mais abaixo, caso você esteja interessado em conhecer sobre a FreeMine. Aproveito o vídeo, né? Para poder estar trazendo aí, prova de pagamento sobre a MineX Space. Essa plataforma eu já estou cadastrado há uns 5 dias, né? Eu também fiz um investimento mínimo. Vou produzir aqui para vocês. De 50 rubros, na verdade, não é mínimo, né? O mínimo de investimento na plataforma é de 10 rubros, assim como na FreeMine, tá? O mínimo é 10 rubros, ok? Mas eu fiz de 50 rubros, eu tenho um ganho diário aqui de 3.32. A MineX Space também te dá aí 2 rubros no modo Free, em capacidade de mineração. O rendimento diário é de 5,3% ao dia. Também tem o programa de bônus, né? A opção aqui de bônus. É necessário que você clique aqui, né? No banner para poder estar aclamando o seu bônus. Aqui eu obtenho o bônus, 3 cêntimos, né? De rubros recebidos aqui. E é de hora em hora também. O pagamento da MineX Space não é instantâneo, ele é manual. Fiz aqui a solicitação de saque no dia de ontem, né? De 13 rubros. E foi pago diretamente na minha carteira da PAYA. Mostrando aqui para vocês, 13 rubros da MineX Space. Beleza? Não mais, vou deixar aí os links, né? Mais abaixo destas simuladoras de mineração para rubros. Lembrando que são HYPES, né? FreeMine, MineX Space, são HYPES. São simuladoras de mineração HYPES. Qualquer tipo de investimento em plataformas do tipo HYPES envolve risco. Beleza? Então, nunca invista aquilo que for lhe fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu? Tchau.